Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Pra continuar, beleza? E, meu, se você não deixar o like, galera A Katsuki não vai ser revivida, galerinha Então, se você quer que ela seja revivida E a gente consiga vencer o mal Deixa o seu like no vídeo agora E também se inscreve no canal Porque senão nada vai dar certo, galerinha Então, meu, se você quer fazer parte dessa Katsuki Por favor, deixa o like, comenta aí Eu tô fazendo parte, charuto E também se inscreve no canal E ativa o sininho, beleza? Deixa o seu like com o vídeo Ai, vovô, a gente já tá andando há muito tempo Nesse deserto Agora você quer desistir Então eu vou tirar a roupa aqui já de Katsuki Não, 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 não Mas, meu Deus, esse deserto da Vila da Areia É muito grande Eu sei, mas você já veio Uma vez aqui, não veio? Ah, vim, mas eu era muito pequenininho antes Ai, vem, vem, sem reclamar, vem Ai, meu Deus, você vai estar chegando? Ah, tá chegando, calma E Saruto? Oi Peraí O quê? Tô sentindo um chakra Ai, meu Deus, quem que são aquelas pessoas? Deixa eu ir mais perto e ver Ah, vovô, é Getsu? Ah, não, 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 não Vocês? Por que vocês estão perto da Vila da Areia? O que vocês querem? Cadê o mestre de vocês? Eu quero saber Ah, Sasuke Meu mestre está bem longe O que vocês estão fazendo na Vila da Areia? O que vocês querem aqui? Eu acho que eu vou dizer pra você, Saruto Fala logo o que vocês querem aqui na Vila da Areia Fala logo o que vocês querem Ah, eles não querem falar, Saruto Eu acho que eu tenho uma ideia Eu acho que eu tenho uma ideia Eles sabem que a gente vai ver reviver a Katz Eu acho que eu tenho quase certeza Será que eles sabem disso? Eles sabem Ah, eu não vou deixar vocês A gente vai reviver essa Katz Só que vai ser uma Katz Tudo bem Nada que vocês conhecem vai estar lá Isso, isso mesmo, isso mesmo Ai, meu Deus, eles são boas com as boas, vovô Eles sempre estão em todos os lugares, esses Zetsus Ai, maldito Sim, eu já falei que o Zetsu é a pior coisa que existe O que você falou? Cai a boca, Zetsu Vocês são a pior coisa que existe Ai, maldito Ah, espada de Materazzo Eu vou usar também, vovô Eu vou usar também Ah, ah, Materazzo Isso, muito bem Muito bom Meu Deus, eles são muitos Eles são, parecem umas cobras, vovô Vamos derrotar eles logo A gente não pode deixar eles chegarem na Vila da Areia Ah, maldito Ah, morram logo Ah, morram, morram Eles parecem que não morrem, vovô Será que eles são imortais? Mesmo com meu rino e sharingan dourado estão difíceis de morrer Como é que eles são? Seus rames asquerosos Vocês vão morrer logo Morram Para aí, eu tenho que destruir vocês Ah, cala a boca Você não vai destruir a gente Você não vai destruir a gente A gente vai reviver essa Katzuki sim E vai ser uma Katzuki do bem contra vocês Isso mesmo, é isso mesmo Não, a Katzuki tem que destruir o mal Eu vou destruir vocês todos A Katzuki nunca foi do mal Ela sempre teve a sua... Como que é o nome, vovô? A sua... Ai Como eu posso falar... Ah, esqueci também Seu jeito, sei lá Tá, vamos derrotar eles logo Boa, vovô Boa, vovô O seu rinegan chaleiro dourado Ah, vamos acabar com eles logo Ver, aqui acabou Eu já acabei com esses aqui já Acabou Meu... Saruto Oi, tô aqui Vem pra cá Aí Vovô, imagina se a gente não tivesse visto eles Podiam tacar a Vila da Areia A gente tem que avisar o Kajekag Será que eles sabiam que a gente ia vir aqui? Deixa eu ver E como eles sabiam que a gente ia vir aqui? Vem, isso tem a ver com esses ex-netos negros Que ficam me perseguindo Ai, meu Deus Ele ainda tá na sua cabeça, vovô? Sim, sim Ah Ah Droga Vovô Cuidado, vovô É você? Sou, sou Certeza que é você? Lógico Que sou... Lógico que sou eu Vovô O que que tá acontecendo com você? Calma, calma Saruto Calma Certeza que é você? Tenho certeza, tá, Saruto Calma Tá se controlando? Tô Eu tô fazendo os últimos treinamentos com o Izuni Só que ele não quer mais, entendeu? Fazer treinamento comigo, parece Você falou com ele, Saruto, por acaso? Não Faz muito tempo que eu não vejo o Izuni, vovô Você tem que falar com ele pra ele parar de ser assim Ficar escutando aquelas coisas Ficar... Tu viu agora os amiguinhos novos dele? Ah, eu fiquei sabendo que ele tá dando alguma bandinha de rock lá É Então Só que não é um rock comum É um rock meio pesado, sabe? Ah, nada contra ele Não é daqueles caras Mas e o jeito ninja dele? E sei lá, os ideais dele? Cadê? Mas eu acho que ele mudou só pra se achar mais legal pro pessoal, entendeu? Ele não era assim Não é o jeito dele, entendeu? Não é o jeito do Izuni Ai, meu Deus do céu, vovô Você tem que ensinar o jeito do Izuni pra ele, sério Ele pintou o quarto dele de preto, você grita? Ai, meu Deus do céu Eu vou dar uma boa sua nele, posso? Pode, pode, pode Eu deixo, eu deixo Tá bom, então E aí, vovô E se eu usar o meu T-Sega nele? Pra mandar nele Ah, o T-Sega? É, eu podia mandar nele Hum... Você pode fazer... É, verdade E eu vi, vovô Que ele tá ficando cada vez mais fraco Você viu, né? Uma game que eu já enganei Ele não funcionou em mim Hum... Pior Eu acho que... É, eu falei pra ele Que o Sharingan dele Tá começando a ficar mais fraco De quando ele era mais criança Você grita? Lógico, ele não usa muito Ele não treina Ele tem que treinar, né? Sim Ai, vamos lá, vovô Tá, estamos chegando Estamos chegando Ai, e aqui? Isso aqui na frente É o Kajikagi? É o Kajikagi, é o Gaara É o Gaara? Não, não é possível Gaara! Olá, Sasuke Olá, Gaara E esse garotinho É o filho do Boruto? É, esse mesmo Sim Eu acho que você já conhece Eu sou o Saruto Filho do Boruto Prazer, Kajikagi Prazer Ouvi muito a respeito de você Então, Sasuke O que te traz aqui Na Vila da Areia? Gaara, olha pra mim Você não fica com medo Por que eu estou com essa roupa aqui, tá? Mas é uma ideia legalzinha Até do Boruto Do Saruto Que ele quis criar uma organização nova Pra combater Essas forças Que estão vindo pra terra, entendeu? Ah, eu fiquei sabendo O Naruto me contou Respeito de sobre Mas... O Naruto contou já? Me contou, me contou Ah, tá, conta Fala aí, cara Mas vai chamar a Katsuki mesmo? Sim, sim Não, não Acho que não Acho que a gente pode dar outro nome Você sabe que Katsuki Quase me matou no passado, né? Sasuke Falou nisso O seu filho está em casa? O Shink? É Tá, mas O que ele tem a ver com isso? Eu queria Falar um pouco com ele Você pode chamar ele pra mim? Gaara O Shink? É Você não está pensando Em colocar ele nessa organização, né? Por que? Qual seria o problema? Você tem certeza disso? Não é perigoso? Não Por que? O Shink ainda está com aqueles problemas de emoções? Também Mas o Shink tem uma coisa que eu já tive também O que? Você sabe que eu perdi no passado Pera aí Ele tem aquilo? Sim Sim, ele tem Não era só seu Então seu neto e seu filho também tem? É, na verdade o meu neto herdou o dele, né? Ah, entendi Entendi Ai, que coisa Que coisa Mas eu vou chamar ele então pra vocês Mas cuidado, hein? Por favor Tá bom, Kajikage Você é muito legal, Kajikage Meu Deus do céu Vamos entrando na vila da areia, vovô? Vamos, vamos Sim, não sei a vontade Meu Deus do céu Só não vai quebrar nada, Saruto Não, eu não vou quebrar nada Nossa, que vila legal É tudo feito de areia mesmo, vovô Olha isso É, eles endurecem a areia, tá vendo? E fica uma areia maciça, olha só Quer ver? Tem que dar uma porrada nela pra você ver É difícil quebrar, tá vendo? Meu Deus do céu E vovô? O que é esse negócio que o Gaara falou que ele perdeu no passado? Você percebeu os olhos dele? Os olhos... Não, não cheguei Tipo, preste atenção Ele é meio preto em volta Meio que... É... Com olheiras, não tem? Tipo, umas olheiras Ahn Então... Aquilo lá é porque no passado Ele tinha dentro dele Uma besta de cauda dentro dele Igual meu avô? Sim, e dizem que o Shukaku Antigamente O possuidor de Shukaku Não conseguia dormir, entendeu? Porque era uma tormenta Então ele foi meio que atormentado Na infância dele? Sim, ele Tanto que ele lutou com o seu avô Sério? Uhum E quem fez ele mudar Foi seu avô também O Naruto Sério isso? Sim, sim Então ele era do mal e virou do bem Agora ele é o Kazekage dessa vila toda? Uhum E ele é forte, vovô, esse Kazekage? Bem forte Muito forte Ele ajudou bastante na guerra Nossa, eu quero ver o filho dele O que ele faz demais? Será que ele tá chegando já? Vamos ver XINK Será que ele tá chegando, vovô? Pera aí, deixa eu ver Pera aí O que? É ele, será? Eu acho que é É ele sim É ele sim Eu pensei sobre ele É ele mesmo SHINK A gente quer falar com você Olá Olá Tudo bem? Então Eu ouvi falar que você É um dos melhores ninjas Daqui de Sonagakure, não é? Uhum O que você veio fazer aqui? Deixa que eu falo Então Fala, fala Então, Shinki O meu nome é Saruto Eu sou o filho do Boruto Neto do Hokage Neto do Sasuke Então A gente tá fazendo meio que uma organização Meio que pra defender o mundo, sabe? Ela vai chamar a Kato Que ela vai ser uma organização super Nubank E a gente tá interessado nas suas habilidades Pra você se tornar um membro dela Mas Por que eu entraria nela? Por que eu sairia aqui da minha casa? Não, você não precisaria sair Você seria um membro da Kato Só que aqui da Vila da Areia, sabe? Você ia proteger ela Quando a gente precisasse você iria com a gente Tudo sabe? Tudo mais Mas Você tem que entender Que isso daí Dá errado Isso não vai dar errado Fala pra ele, Shask Vovô Shask E se a vila acabar sendo destruída? Calma, Shinki Calma Calma, calma Não vai dar errado isso Eu protejo essa vila Eu sei, eu sei E a gente também protege essa vila aqui também Porque a gente tá na aliança Shinobi também E deixaram ela sozinha? Imagina se acontece um ataque agora Na Vila da Folha? Vem cá Vem aqui Não, tem bastante ninja na Vila da Folha O meu pai tá lá O meu avô tá lá Ô Shink Vem aqui fora rapidão Quero ver uma coisa sobre você Vem cá O que aconteceu? Shink Vem cá Oi Vem cá, Shink Não, eu quero ver se ele consegue fazer uma coisa mesmo Vem cá, Shink O que você quer que eu faça? Eu quero ver se você controla realmente ainda a areia de ferro certinho Vamo ver Você quer que eu faça grande ou pequena? Tanto faz Pode ser tanto pequena ou tanto grande Então eu vou começar fazendo a pequena, tá bom? Tá Ai Meu Deus Olha a areia dele Meu Deus, ele é muito bom Olha isso Tanto direito que ele consegue controlar quanto tinha a cara dele Meu Deus Isso, é muito menos Então faz agora a grande Vamo ver quanto você consegue Você não tem medo não de morrer? Não Ele é um Tihra, Shink Tá, mas ele vai cobrir toda a cidade toda, né? Aqui, ó Isso O daqui é bem pequenininho ainda Ah, muito bem Vou dar uma aumentada Você consegue transformar a areia normal em ferro também, né? Misturando os elementos, né? Muito bem, muito bem Então, Shink Você vai aceitar a nossa proposta? Ah, eu vou, eu vou Eu juro que essa organização vai dar certo Ela vai ser uma organização que vai salvar o mundo E também porque eu acho que é do seu interesse Que a gente tem um novo inimigo em comum, né? Vovô Sars É Então, Shink Shink, usa isso aqui Quem que é esse inimigo em comum? É um tal de Otsugs Eles são de outro planeta Eles tão vindo pra terra pra destruir a terra Eles tão fazendo um exército gigantesco pra destruir a terra Então, por que a gente vai iludar contra eles? Se a gente aquela morrendo A gente não vai morrer A gente não pode desistir A gente vai proteger eles, entendeu? Ai, tá bom Tá, então qualquer coisa a gente vem e chama qualquer coisa, tá bom, Shink? E você também, qualquer coisa a gente chama a gente, tá bom? Isso Tá bom, tá bom Tchau, tchau 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 Nossa, vovô, ele é muito sem emoção, né? É, eu já falei isso É coisas do Shukaku, entendeu? Ai, se ele soubesse controlar melhor o Shukaku Mas você viu, vovô? Olha essa areia magnética dele Como é forte, olha isso Vamos ver se ela quebra É poderosa Olha isso É muito poderosa, tá vendo? Meu Deus do céu Até, olha só, olha só Não vai? Não vai Ela pode até dar choque em coisa Mas ele poderia se defender com essa areia de ferro Nossa, vovô Então, eu acho que nosso primeiro membro da nossa Kat Que realmente foi bom, né, vovô? Uhum Foi uma ideia Reunir membros de outros lugares, não é? É, porque a gente pode ficar mais ali também, sabe? Tipo, a Lessa e o Shinobi realmente juntas, sabe? Uhum É melhor do que ficar indo nos lugares Roubar a espada Pra ficar dando guerra entre as nações, né? Ai, meu Deus Isso não foi minha culpa Ah, não foi? Só do olho, né? Foi culpa do olho É... Ai, tá bom Tá, vovô Agora a gente tem que pesquisar Qual vai ser o próximo liso que a gente vai querer pôr na Kat Sim, se você quer dar uma olhada lá na aldeia da névoa Ou da nuvem Na pedra Em que lugar que a gente é poderoso? Em que lugar depois da Aeia? Hum... Eu acho que é bom a gente dar uma olhada na vila mesmo, sabe? Qual vila? Qual? Relâmpago Ah, do Haikage? Sim, isso mesmo Lá tem pessoas muito poderosas E tem também, né? Sabe, né? O... O Gyuki Conhece, né? O Gyuki? É... Ai, daquele cara Aquele povo Oito caldo Esse aí Tá bom E com certeza ele deve ter sido herdado O filho dele também, eu acho Ah, então vamos lá Vamos lá Papai, não é meu Deus Tô ficando até louco Vamos lá Ah, eu sou teu pai? Não! Ai, meu Deus do céu Mas será que o Haikage da Arui vai deixar a gente fazer as coisas lá? Ah, eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Tá bom, tu vamos lá, vai Qualquer coisa não custa tentar É verdade Vamos pra lá, então